E aí galerinha do canal Movejampa, beleza? Tamo junto! Olha só, hoje tem novidade aqui no canal, então antes de começar o vídeo se inscreve no canal, acesse o primeiro link da descrição, deixa o like e só tem novidade, mano! Vamos filmar hoje aí os bastidores do Movejampa pra quem tem interesse em saber como é que é e quem quiser participar do programa Movejampa, muito fácil só seguir o programa Movejampa e o Google Movejampa e entrar em contato com ele então vamos pros bastidores, tamo chegando no Movejampa já! Música Música Meu irmão, tu tá em tudo que é canto, né, velho? Tu tá em tudo que é canto, velho? Eu sou onipresente, irmão, em todos os lugares eu estou, você tem que entender isso, né? Paz, você tem que... você é imoral Não, onde tiver um movimento, uma lata batendo, alguma rézinha, eu tô lá dentro, meu irmão, tem que tá, meu irmão Ficar de fora aí, eu ficar em casa aí... Quer dizer que você botou o arraste pra cima pra Cícero? Não, é, arraste pra cima, né? Pra ele aprender a dançar? Pra ele aprender a dançar, meu irmão, dá umas aulinhas de dança pra ele pra ele pegar aquele gingado, tá ligado? Olha só, o último... Ó, o último vídeo que saiu da gente bateu 6 mil likes, uma meta pra gente, pra galera 10 mil, né, velho? 10k de likes, né? Vai bater 10 mil? Eu acho que bate, velho, eu confio na galera geral, acho que bate, hein? Vou deixar o Instagram... Vou deixar o Instagram... Vou deixar o Instagram de gente aí no canto O seu Instagram de gente tira como muito bom É isso aí Vai pirar, vai pirar Zé, deixa não estar aqui, mano O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Que coisa é de baixo? Juntando rápido, juntando rápido Juntando rápido, juntando rápido Juntando rápido, juntando rápido Juntando rápido, juntando rápido Eu vou parar de andar Eu estou lá em cima e eu estou lá embaixo Eu vou parar de andar Pocê, tá bom Pocê, tá bom Quanto, agora? De acordo com a pessoa Não pode Se comer deu uma roupa Mulher come que somos 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 Mulher come que somos